O objetivo do governo federal é disponibilizar, através do WebPortos, todas as informações decorrentes do setor portuário. Movimentação, perfil de carga, custo de operação em todos os portos do Brasil, sejam eles públicos quanto privados. Desta forma, aprimamos pela transparência e ofertamos uma ferramenta que estará subsidiando as decisões e planejamentos de quem atua no setor portuário, mas também será uma ferramenta para que a imprensa utilize, para que o cidadão comum possa conhecer mais a respeito desta atividade tão importante para o Brasil.